Música Fala galerinha do YouTube, beleza? Focos de Jesus falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Mega Man Battle Network 4 Começando com o clima de sempre, apesar de que foi uma boa coisa, porque assim... Ah, tá. Eu vou matar esse bichinho de off aí. Eita, só que eu falei. Pera aí. Toma! Eu não vou nem pensar, só vou... Toma! Ah, meu Deus do céu. Ninguém merece isso aqui, viu? Deixa eu ver se ele para... Boa! Era isso que eu queria. Eu queria pegar um counter hit pra próxima luta. Então, bora lá. Bora falar com esse maluco aqui. Então você é Mega Man. Acredito que trouxe o Dark Ship. Quem é você? Por que eu deveria responder a um neve que está prestes a ser apagado? Não é muito inteligente da sua parte falar isso, ou melhor, tentar fazer isso considerando a sua situação atual. Vamos esperar esse cara ver. Deixa ele atacar. Toma! É muito de boa, cara. Não vou nem mentir pra vocês. É muito, muito de boa enfrentar esses bichos. Ó, deixa ele atacar. Ataca. Pronto. Eu basicamente... Eu basicamente... Ó, eu basicamente não estou tendo mais problemas. Deixa ele atacar. Desguia. Toma um área grab aí pra deixar a cerveza. Toma, counter hit, otário. Você é tão bom quanto eu ouvi falar. É, não, cara. É que você é ruim mesmo. O que você quer? Pra que precisa do Dark Ship? Nós somos o sindicato do Dark Ship. Nebula. Sindicato do Dark Ship. Ah, Mega Man. Vai se fuder. Não vai começar logo com as suas cojimadas, não. Vai. Pelo amor de Deus. Sim. Seguindo as instruções do nosso poderoso líder. Nós usamos os Dark Ships para... É... Para converter o mundo para o lado do mal. Então o Shademan é o seu poderoso líder? É, você errou. Chega de conversa. Acostume-se. Eu vou pegar esse... Eu vou recuperar o Dark Ship. No meio tempo. Mantenha uma salva por mim. Espere. Desculpe, Lan. Ele escapou. Está tudo bem. Pelo menos agora nós... Pelo menos nós descobrimos de onde ele veio. Agora sabemos que... Agora que sabemos que o sindicato está envolvido. Não podemos apenas largar esse ship em qualquer lugar. Tem razão. Vamos lá, Mega Man. Olha isso aí. E é isso aí. Nada muito complexo, não é? Então você ousa voltar? Peço perdão. Você falhou em conseguir o Dark Ship e... Dar um jeito em Lan e Mega Man. Você é inútil. Não temos utilidade para... Não temos necessidade de você no sindicato. Ok. Me dê apenas mais uma chance. Você já usou todas as que tinha. Todas as que teve. Seus dois imbecis. Agora eu vou ter que cuidar disso eu mesmo. Engraçado. O Shade me matou um ser humano, né? Vai entender a lógica. Mãe, você não deveria estar descansando? Eu estou bem agora e alguém tem que fazer o jantar. Você deveria descansar... Você deve descansar se se sentir mal. Obrigada, Lan. Desculpe por te preocupar. Está tudo bem. Meu Deus. Não sei em que século estamos nesse jogo e as pessoas já tem que ficar fazendo ligação. Não, é uma ligação. Ei, meio. O que foi? Hã? Esse fim de semana? Pera. O quê? Eu pensei que você ia para o parque com a Yai. Ah... É um jeito de me recompensar por te ajudar? Não, isso não é necessário. Você pode dizer, por favor, o quanto quiser, mas... Minha mãe não está se sentindo... Eu estou bem. Você vai... É você sair e divirta-se. Hã? Não sabia que você estava escutando. Lan, falar baixo ou ser sutil não é com você, tá? Então ela está te chamando para um encontro. Não, não é um encontro. Ela apenas quer que eu vá com ela ao parque temático. Lan, é isso que nós chamamos de encontro. Jesus Maria José, esse cara é burro demais. E você não precisa se preocupar comigo. Qualquer outro ladrão que tentar entrar vai levar uma frigideirada na cabeça. Agora rápido, diga ela que você vai. Meio, acho que eu posso ver esse fim de semana. Ok, te vejo na entrada do castilho. Até mais, tchau. E finalmente chega o final de semana. Ai, finalmente chega... A parte que eu fiquei bem perdido. Lan, acorda. Você vai para o parque hoje. Ah, essa não. Eu quase dormi demais. Tá, temos uma mensagem. Conto com você para cuidar da sua mãe enquanto estiver fora. Eu vou te devolver o customizador de neves que a sua mãe tirou de você para que você fique fora de... Para que você ficasse fora de problemas. É, longe de problemas. Lembra como usar, certo? Ai, hora do tutorial insuportável. Cara, de novo, caso você queira. Mas pode ser na... Caso preciso. Pode ser na programas. Do customizador. Cara, a gente já sabe. Ai. Eu queria fazer isso, velho. Na moral. E não tem como pular essa merda. Isso que é o pior. Pelo amor de Deus. Não, e assim, o jogo acha que você é retardado. Tipo, você não pode. Não quero fazer isso, tá ligado? Você não tem a opção. Não quero pular. Não quero... Não quero fazer isso, tá ligado? Você é obrigado a fazer. Ótimo. Não tem por que fazer isso. Eu já sei jogar. Não preciso perder meu tempo. Olha aí. Olha que bagulho chato. Eu já sei o que tem que fazer. Eu só tô pondo em qualquer lugar. A única coisa importante que esse tutorial ensina... Olha o que é. É essa parte das cores. Você pode ter no máximo quatro cores. Porque agora... Graças a Deus, eles tiraram... Essa frescura de... Os chips estarem relacionados com o seu estilo. Sendo que o seu estilo é um negócio absolutamente cagado nesse jogo. Aliás, esse jogo não. No BN3. Que você só podia carregar um por vez. Sendo que no Battle of Nightshark 2 você podia carregar dois. Tá. Eu já sei que não pode instalar as cores diferentes. Eu lembro que eu só usava quatro também. Então dificilmente eu vou precisar de mais do que isso. Mas... Fica aí a dica. Nada de útil. Cara, eu odeio tutorial forçado. Era só ele perguntar. Quer fazer o tutorial? Não. Eu sei jogar essa bosta. E eu já fiz test run de propósito. A gente já tá... A gente já liberou quatro áreas do mapa do jogo. Isso lá é hora de trazer tutorial? Não. Ah, aqui é o primeiro parque temático do MP. Não importa. Não é útil. Não importa. Não importa. Não importa. Os velhos saem no encontro. O velho já tá morto. A velha tá toda empolgada. Tá aqui. Não vou perder tempo falando com o NPC. Não tem nada de útil. Desculpa. Esperam muito? Não. Eu acabei de chegar aqui. Certo. Então vamos entrar. Sobrou pro lã, né? Na verdade, a mail já queria ter que dizer de começo. Bom, vamos nessa. Tô achando que ia ter uma cutscene. Parece que tem alguma coisa ali na frente. O que será? E tá tendo um puta de um away. Você desperdiçou o meu dia inteiro. O que está acontecendo? Tudo parou. Como assim tudo parou? Do que você está falando? Me devolva o meu dinheiro. O menino quer andar no brinquedo, seja lá o que for. Quanto a falha de operação das nossas máquinas, nós temos uma equipe de investigação na área 3 do parque. Infelizmente, perdemos contato com eles. Pedimos desculpas por qualquer inconveniência. O cara matou o trabalho pra ver pro parque e não tem atração nenhuma aberta. Vamos lá com ela. Todas as atrações pararam? E depois de outro caminho pra virmos até aqui, espero que eles consertem isso. Tá. A gente tem que dar uma olhada na área 3. Fala pra ficarem aqui. O que aconteceu com o pessoal na área 3? O que eu deveria fazer? Tá. Esse é um apare... Essa máquina aqui a gente pode desconectar. A gente pode... Eu acho que é por aqui que a gente acessa. Não lembro agora, tá? Só pra avisar, não lembro. Ah, tá. Eu acho que tem vírus aqui. Não tenho certeza. Deixa eu ficar em aqui. Ah, esse cara vende programas. Será que ele vende? Máquina HP mais 100. Isso aqui acelera a carga do meu Buster. Legal. Ah, isso aqui é uma bosta. É... Isso aqui... Na real, isso aqui é o Royal Guard do Devil May Cry. Só que numa versão ainda mais merda. Pelo menos no Royal Guard é só você apertar a bola. O cacete aqui. Você tem que apertar pra trás. E... Barreira no começo. Barreira no começo. Você pode ter mais um megachip no seu folder. Ah, eu posso colocar mais um chip na seleção inicial. Tá. Isso aqui é interessante porque eu já vou conseguir status de charge no máximo. Em troca eu vou ter que perder ataque, mas... É, isso nunca é legal porque... Bom... Isso aqui talvez seja melhor pro endgame, não agora. Ou quando eu tiver algum outro estilo que seja mais apropriado de causa do charge. Ah, qual que é esse cara? É um estilo divertido. Fico feliz de ter vindo. Mas o que aconteceu com as atrações? Deu bode! Essa homepage tem uma temática de castelo. Que elegante. Eu sou preocupa... É, quem é? Ah, ele tá preocupado com a sua planária 3 e não voltou. O que é que alguém vai verificar? Então, a gente pega o código do castelo. Pode ser mágico só fez pra humanos se divertirem, certo? Nós, Neves, não temos muito que aproveitar. Apenas esses quadros de serviço. Ah, tem um monte de... Tem um monte de coisa aqui. Eu não tô lendo esses quadros. Eu vou começar a lê-los em off. Porque isso pode ser útil. De novo, agora que eu acabei o diabo do XCOM 2. Eu tenho tempo pra ficar fazendo os fast runs que eu preciso, né? É questão de eu deixar de ser preguiço. Eu acho que eu vou pegar um HP Memory em algum lugar. Opa, Triple Crack. Isso aqui é legal. Isso aqui vai ser legal. Deixa eu digitar o folder. Eu vou tirar aqui. Isso aqui é legal. Por quê? Eu crio uma linha e isolo inimigos nela. Posso controlar tranquilamente a maior parte dos inimigos só com essa coisa de rachar o piso. Talvez eu tire uma sword também, que eu não preciso mais disso. Vou me deprar disso aqui. Me deprar não. Me organismo. E eu depoio dessa aqui que eu faço os caras. Aí de castelo eu tava esperando algo mais empolgante. Mas é meio normal. Tá. Agora eu tenho que lembrar pra que lado eu tenho que ir. Ó, pelo que me falaram... Eu tenho um chip que já atravessa a defesa desse bicho aí. Só não lembro qual que é. Hum, tem um inimigo daqueles que ficam na parte de cima da tela. Por algum motivo eu não estou confiando nisso, então. Ah, não é que eu tenho um chip. Eu posso usar a metranca do Gutsman pra isso. Eita, que isso? Caralho, que porra que aconteceu aqui que eu não entendi nada? Ô, produção, me explica aí. Ah, tá. Ele inverteu meus comandos. Caramba, mas é pra sempre a inversão? Opa. Toma! Toma o socão na cara, filha da puta. Bizarro, inimigo estranho pra cacete. Deixa eu ver, essa aqui é a... Ah, não. Essa aqui é a Thawnd 3. Eu tô indo botar o caminho errado. Tá, eu acho... É laranja ou é rosa a trilha principal? Não sei se que eu não lembro. Tem um item lá que eu gostaria de pegar. Aliás, dois itens lá que eu gostaria de pegar. Ah, só posso ver isso uma vez, então. Ah, tá. Não, tem que ir primeiro. Ah, mas eu acho que eu já saquei, porque ele não me permitiu dar o Unite. Porque se eu uso o Unite agora... Se eu usasse o Unite agora... O que que ia acontecer? Eu claramente tava ferrado, né? Porque ele não ia poder usar o Unite. Porque eu acho que chip de cura também me permitem fazer algum tipo de fusão. E eu não tô conseguindo acertar esse bicho por... Eu não tô conseguindo o ritmo por qualquer motivo. Ah, sim. Eu acho que pra essas coisas era melhor usar o Auto Fire. Então essa é a área do parque que eu ouvi falar. Tô muito empolgado. É, acho que agora que eu me toquei. Eu vou usar o Auto Fire na próxima pra ver o que acontece. Tá. Não, nada de útil. Mano, vem cá. Eu não acabei de vir pra cá. Como é que eu voltei pro mesmo lugar? Burrice. Nossa, se tiver dois acessos pra tá uma área 3. Eu acho que esse laranja é pra eu voltar, não pra eu ir em frente. Eu tô perdida já aqui. Pera aí. Deixa eu sair vazado, que eu não tô muito afim de frente pra esse Gaia, não. Eu vou passar vazado aqui, porque esse lugar tem uns vírus meio chatinhos. Ai, ainda tem uns... Tem uns vírus meio chatinhos. Ó. Tá vendo por que eu não posso dar Unite mais? Porque eu não tenho a Double Soul que vai me permitir fazer isso. Porque isso aí é um... Isso aí é um poder da uma... Isso aí é um poder da Roll, inclusive, se minha... Tá, não sei por que eu tentei fazer isso. Eu só sei que eu tentei. Babaca. Opa. Deixa ele... Toma. Eu adoro essa metralhadora. O cara é muito divertido de usar isso. Olha os caras aqui. Valeu de sub-ship. Vou comprar um Swanger. Como é que eu preciso ir mais pra frente, né? Cara, o dinheiro eu tenho. Então... Aí. Se começar a aparecer só cristal com Zeny... Tô safe. Agora eu acho que eu preciso subir em algum lugar e depois descer pra... Opa. Vai dando a volta aqui. A gente já enfrentou aquele maluco nesse lugar. Esse programinha é TZ. Outro dia, dois intrusos foram vistos nessa área. Parece que precisamos melhorar a segurança. Ahm... Ops. Ops. Ai, cacete. Esse jogo é... Esse jogo é foda, viu? Opa que pariu. Esse jogo é foda. Dá um Unite. Depois... Deixa eles irem correndo. Pronto. É só deixar ele atacar e... Pronto. 250 Zeny. Se continuar nesse ritmo, eu recupero meu dinheiro logo. Cara, eu não preciso muito de chips no momento, então... Eita porra. Tem um buraco quente aqui. Será que isso aqui é pra Undernet? Ou é só uma panela digital? Porque isso aí parece uma panela. Por algum motivo eu tô achando que é uma panela. Ah, meu Deus. Bicho me encheu. Ah, Triple Crack é... Coluna. Puta que pariu. Não funciona, hein? Peraí, deixa ele atacar. Toma! Já recuperei o que eu gastei em 1 pro Energy. É só não me perdi de novo. Tá, aqui é a área 3. Agora a gente tá na área 3. Uau. Eu acho que é uma coisa. Tá, talvez seja pra cá. Eu não lembro o caminho, tá? Só avisando que eu não lembro o caminho. E eu não vou enfrentar esses... Bichinhos chatos, não. É, acho que eu acertei. Não se preocupe, os alimentos ali não são sérios. Mais importante que isso, nós temos que religar as... Religar as atrações. Alguém cuide dos sistemas. Cuidado com os vírus. É. É do jeito que ele se machucou um pouco. Eu vou salvar? Fazia dúvidas. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar... Se eu... Se eu precisar me curar, eu me curo antes. Mas eu vou tentar. Esse é o controle de sistema das atrações do castilho. Parece que alguém congelou o sistema. Precisa ser purificado. Você adivinhou? De repente um vírus pula. Aposto que o criminoso que travou o sistema invadiu. O sistema invadiu essa área. Não, você cuida da operação. Ah, shrimp e são de boa. Esse daqui eu tô mais do que acostumado. Opa. Mais três deles vão ser uma coisa bem confusa. Ó, essa pedra. Ela tá aí só pra torturar você. Te deixar maluco de ódio. Peraí, deixa eu dar um Unite. Trocar e... Pronto. Ah! Deixa eu ver se eu consigo quebrar essa pedra. Tô conseguindo. Nossa, não tô conseguindo quebrar a pedra. Deixa eu parar aqui. Isso, obrigado. Toma. Agora é mais fácil. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Que que eu tô fazendo, meu Deus do céu? Meu Deus, eu tô jogando isso feito uma velha. Vai se fuder. Eu tô muito ruim hoje, cara. É sério, eu tô jogando isso que nem uma velha de 100 anos. Nossa Senhora. Fazia tempo que eu não jogava Battle Network tão mal assim. Vai assim mesmo. Esse vídeo vai pro YouTube assim mesmo. Tá ruim, tá engraçado. Então, é. Lá, o sistema voltou. Alguma coisa acontecendo aí? Parece que tá tudo bem aqui também. Hora de sair, Mega Man. O que aconteceu? O vírus do sistema do parque foi colocado aqui por alguém. De propósito. Eu espero que não seja o trabalho da Nébula. Não poderia ser. Vamos sair, a Meiau ainda tá esperando. Mulher só, rumo a confusão, né? Você conseguiu religar as nossas atrações. Muito obrigado. Alguém tinha que fazer o trabalho, né? Ser o NPC inútil. Mas eu acho que eu vou dar mais uma voltinha por aqui. Ver se eu consigo acessar algum lugar. Dar uma explorada. Pegar alguma coisa. O cheiro de vira, filho da puta. Eu não vou peitar esses bichos. Nem que Deus mande. Teoricamente, eu até dou conta. Mas, eu não quero. Não quero. Não me obriga. Não me peça. Nandia. Nossa, eu toquei no programa e entrou uma luta. O programa é um vírus disfarçado. Disfarçado. Deixa eu dar um... Deixa eu tentar nessa luta aqui. Tá, ativa logo essa porra. Nossa, velho. Tô bem fudido. Bem fudido mesmo. Ah, mas eu posso manipular essa luta. Ele não vai atacar mais do que uma certa distância. Tá. Isso muda tudo. Toma um montiro na boca. Tá ficando perigoso. Eu sei que tá ficando muito perigoso isso aqui. Vou pegar um unlocker. É sério, tá? Na hora de eu começar a comprar uns chips novos. Cara, é sério que eu... Eu acho que eu só tô... Deixa eu... Fazer um Unite aqui. Tá, faz um Unite. Eu vou tentar... Controlar o máximo a posição desses bichos. Ai. Ué, o que que aconteceu? Ai, caralho. Quase eu sei que eu tomo um. Também ia ser só um do jeito que eu tô, né? Ai. Tô muito na merda. Tô falando que eu tô jogando isso aqui hoje como uma velha de 200 anos. Nossa, eu tô muito mal. Fazia tempo que eu jogava mal um Battle Network que nem eu tô jogando hoje. Deus me livre. Tô, tô... Tá louco, velho. Eu sei que eu não sou nenhum expert em Battle Network, mas caralho, mano. Tô muito mal. Deus me livre. Deixa eu sair daqui logo. Acho que eu acabe me fodendo. Não tô muito afim de carregar 6 de hoje, não. Vamos falar com a Mail e continuar esse encontro maluco dela aí. Isso foi a ideia dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.